O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade, é que tem tanto e bonito na cidade E eu tô na flor da idade, melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda, que o meu amor é amor de quenga Eu não quero que você se prenda, que o meu amor é amor de quenga Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, assim é a gente Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, assim é a gente O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade, é que tem tanto e bonito na cidade E eu tô na flor da idade, melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda, que o meu amor é amor de quenga Eu não quero que você se prenda, que o meu amor é amor de quenga Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, assim é a gente Eu sinto, eu sinto, eu sinto, assim é a gente Meu amor, eu te amo pai, tu sabe Mas o meu amor é amor de quenga Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto Legenda por Sônia Ruberti